animação versus animador minecraft em si usado em português ai por que eu não consigo sair daqui isso é difícil demais eu não consigo fazer nada pera, se eu usar isso também não adianta pera, se eu usar isso ai isso não funciona mas pera, eu tenho uma ideia eu consegui eba deixa eu ajudar um jeito assim, pronto pronto pronto, pronto, já saiu pera estou esperando para você ter alguma coisa por aqui tomara que aquele cara nos perceba é oi eu estou aqui para visitar vocês o que esse cara quer? vamos ver deixa eu dar uma olhada aqui ué, cadê o minecraft? o que você está procurando? nada, nada não pronto, aqui é, aqui caraca vem aqui humm 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 deixa eu subir aqui humm humm não sei quem é humm 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 ai como é bom, né fazer exercício humm humm eu sei humm humm aqui para vocês essas coroas pera pode ficar com elas olha aqui humm caraca isso é maneiro demais tá humm isso vai funcionar direitinho humm 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 eu lembro que aquele cara roxo não deu coroa para nós humm humm não quero não pode ficar cara você precisa disso olha ali humm isso é demais humm meu Deus humm humm não o que o que o que o que você tampou ah deixa eu falar humm que chato bem chatinho ei o que humm o que o que está acontecendo humm humm que estranho o que acabou de acontecer agora pera ei gente gente eu preciso falar com vocês mano tudo verde meu Deus quanto tempo que eu não vi você humm peraí o que o que vocês vão se ver comigo agora deixa eu pegar aqui humm eita poxa o que eu preciso tapar tudo isso aqui que vocês vão se ver comigo agora humm deixa eu pegar não ai sai para de tapar ai uou uou ai uou sai ai 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 uma uou 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 ai tô preso sai não ó se eu que ativa como vai que são uou ai ai uou uou sai ai ai toma ai eu preciso pegar eu peguei não humm o que que tá acontecendo uou é meu uou uou o que não uou 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 seus idiotas me dai isso agora uou uou fica preso ai seus idiotas uou 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 eu preciso estregar pro rei ai eu não consegui uou 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 eu vou tá logo rápido vai rápido vai rápido vai rápido então esses caras são esses caras uou eu preciso pegar o manicraft vai pra lá eu preciso eu preciso fazer o manicraft rápido pronto eu achei tá deixa eu ver ok eu consigo fazer tudo tá deixa eu ver beleza você viu ai o que o que isso faz eu consigo voar legal tá vamos construir esse portal vamos ali ali tá ele eu vou pegar ele agora tá uou não isso é meu me deixa as paz sai ai ai toma ai meu não não fraco acharam que eu ia me vencer não mente ah não meu Deus otários deixa eu usar eu quero usar não ai isso doeu pera o que o que o que foi isso ai Jake pera ai eu libertei vocês laranja aqui toma isso todos ítems ai 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 toma ai 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 vamos vamos lutar vamos não por muito tempo ai sai ali estão tentando sai toma não toma morra não 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 pega ele ai ai ei quem me ajuda não eu preciso lutar com aquele cara ai não eu preciso ir eu vou atrás dele gente bota aqui ai ai eu preciso ir no portal ai meu deus vermelho ai ai Aqui, isso eu preciso Tá, vamos Beleza Morra Preciso daquilo Para com isso Isso é um merda Merda Ai, minha cabeça Pera, o que? Pera, o que?